Esse acidente foi registrado por volta das 11 horas da noite desta terça-feira de Carnaval na Avenida Tupi, zona sul de Pato Branco. A equipe RPA do terceiro BPM foi acionada para prestar apoio à equipe do SEAT que atendeu a vítima do atropelamento. A vítima, identificada como Ismário do Amaral Lopes, conhecido na cidade como Mário dos Bilhetes, estava atravessando a avenida quando foi atropelado por um veículo cujo motorista fugiu sem prestar socorro. Em dirigências e com as imagens das câmeras de monitoramento, a polícia militar identificou a placa do veículo e localizou e prendeu em flagrante o motorista que confessou ser o autor do atropelamento. Ele foi conduzido à quinta SDP para as medidas cabíveis.